Olá, YouTube! No último vídeo vimos que o oculto começa com Jesus Cristo. Agora, está intrinsecamente ligado com a espiritualidade, mas não é só. Também é a ciência, a história, a geografia, é religiões anciãs, é culturas anciãs, ou é mitologia, portanto, é o que há lá fora, é o formato da nossa terra, tudo isso está conectado. O oculto é tudo o que esconderam de você. Nós vivemos uma realidade falsa. A nossa realidade foi criada pela maioria dos que mantêm o poder. Ela é completamente subjetiva. Há 100 anos, a realidade não é como é hoje em dia. As pessoas tinham uma realidade completamente diferente. Há 200 anos atrás, tudo o que eles sabiam estava errado. E por aí vai. Assim como a nossa realidade hoje é completamente subjetiva, aqueles que mantêm o controle das informações. Então é por isso que eles sempre vão nos caçar. Qualquer um que começar a estudar o oculto. É lá onde você tem todas as informações. A igreja católica, ela escondeu tudo da humanidade. Não foi uma coisinha só. Por centenas de anos, e antes da igreja católica, por milhares de anos o conhecimento foi acumulado, escondido. Sempre a coisa mais valiosa foi o conhecimento. É por isso que eles sempre vão tentar esconder o conhecimento de você. O oculto, então, ele está ligado à espiritualidade. Mas ele não se importa com nada além do conhecimento. Então eu pessoalmente acredito que Jesus falou boas coisas que lhe trarão a felicidade. Mas não me importa se ele era um mago, se ele curava as pessoas, se ele andava nas águas, se ele multiplicava alimentos, nada disso importa. Tudo que me importa é o que ele falou. O sermão da montanha, o que ele dizia, qual era a sua mensagem. Então eu posso assimilar assim como eu posso assimilar qualquer outro. O oculto, você pode ouvir o que Jesus falou, o que Maomé falou, ou o que nenhum deles falou, ou o que todos eles falaram. Não existe um caminho no oculto. Não existe a igreja católica esconder esse tipo de livro, não a igreja católica esconder esse tipo daquele de livro, você chegar por esse caminho, você vai aprender por isso aqui. Não, é tudo que foi escondido. É tudo que eles não querem que você saiba. É basicamente a realidade. Então, o oculto, vai ter todo tipo de pessoa. Vai ter aquelas pessoas que estão aí só pela maldade, vai ter aquelas pessoas que estão só pelo bem. O conhecimento ele traz por quê? Então, resta é minha opinião sobre o que seria o oculto. Obrigado a todos, se inscrevam, compartilhem e até a próxima. Tchau, tchau.